Olá, você sabia que o Google contrata avaliadores de mídia para avaliar ruas, empresas, aplicativos e anúncios para ajudar o seu mecanismo de busca a ficar sempre atualizado? E você pode receber pagamentos em dólares, trabalhando de uma até quatro horas por dia. Quer saber como funciona esse novo método? Clique em Saiba Mais e conheça todos os detalhes dessa oportunidade incrível. Rian Alves. O Rian, ele sempre manda mensagem para a gente, ele está em todos os episódios. Beijo, Rianzinho. Oi, meninas, tudo bem? Primeiramente, parabéns, Tata, pelos nove milhões no Insta. Chegou! Tem que respeitar a milionária, viu? Respeita. Ele falou sucesso, viu? Que venha logo os dez milhões. Obrigada, concordo. Os dez, os vinte, os trinta. Amém, estou aqui. Receba. Pergunta para o Lucas. Como foi o pós-lipo? Beijos, meninas. Admiro muito vocês. Beijo, Rian. Obrigada. Beijo, Rian. Tamo junto. Quer fazer lipo? Aí, meu filho. Faça, mas eu só tive medo de morrer. Eu tive muito medo de morrer. Mas teve complicação, sim? Não, graças a Deus eu não tive nenhum tipo de complicação. Mas foi o pior dia da minha vida. No dia que foi fazer? O dia que eu fui fazer a lipo, porque foi o dia que eu fiquei mais nervoso. Eu comecei a me questionar, meu Deus, eu sou tão jovem. Eu estou me sentindo bem comigo, mas por que eu fiquei com medo de Deus me castigar, achando que era uma vaidade excessiva. Achando que eu não precisava disso. Eu comecei a ter uns questionamentos meio loucos internos. Nossa, imagina. E daí eu disse, não, eu vou fazer. Olha só. Olha quem está aqui. É você que estava com a furadeira ligada, né? Vem cá, dá oi na câmera. Vem cá, os dois. E eu disse que ia dar um cheiro neles, não foi lá? Assim que saiu isso daqui. Eles vieram, olha lá. Oi, minha tia. Oi, Ana, que está. Oi. Maravilhosa. Seja bem-vinda. Tudo bem. Meu Deus do céu. Tudo ótimo. Amém, assim que eu perguntei, que você ainda está lá? Você é nosso vizinho, né? É. Assim que eu cheguei. Que bonita aqui hoje. Tudo bem. Fique à vontade. A Simone já veio aqui no programa do Kaká? Nunca veio, não. Vieram. A gente conversou. A gente conversou. E tem que vir. E aí a gente ficou de via, eu e a Simária. É. E é tão pertinho. É mais fácil que dar milha-bode. Inclusive, né? A gente já comeu morango todo. Comeu. Por quê? Dieta ou o quê? É. Tô tentando, né? Só pra manter, né? Pra ficar gostosinha. Ah, tá difícil. Eu perdi, mas já achei uma coisinha. Vai lutando. Vai lutando, né? Vou. Você está maravilhosa, tá doida? Tá bom? A gente está falando do assunto agora sobre a lipo. Como vocês fiz, né? Fiz umas quatro, cinco, seis, sei lá quantas. Foi mesmo? Já fiz bastante, mas nunca fiz HD, porque só HD é pra quem é maguinho organizado, né? Nós é na luta mesmo, pra perder peso. Tu fez HD não, né? Ou foi a normal? Ah, então tu não tinha muita gordura. Tá pegando, né? Tá, tá pegando. Deixa eu dar um ovo pro seu povo aqui. Cheguei. Vamos conversar, né? Vamos, vamos. Só que eu não vi com a Simara e eu vi com as colunas. Então, olha, outra novidade também é que agora não vai ter Simara. Vai ser Lucas e Simone. A nova dupla. Porque a Simara ficou um pouquinho off. Não, eu tô aprendendo. Dá uma palhinha aí, então. Vamos lá, Lucas. Vai com vocês. Eu tô aprendendo na Wolf, né? A gente aprende a cantar também lá no musical, né? Sim, tem aula de voz também, né? A gente tá aprendendo a cantar agora lá. Chique demais. A gente tá aprendendo. Vou fazer. E daí eu comecei a ver as impressões dos meus quadros. Graças a Deus eu comecei a fazer quadro, que eu fazia os Irmãos Fridense. Tá, mas todos esses quadros eram nos stories? Só nos stories, no Instagram. Nos stories. Não tinha GTV, não ia pro feed? Pro GTV e alguns que eram mais esse das profissões que eu já vivia uma drag queen. Inclusive eu vou retornar agora porque eu tô esperando o meu outro Instagram. voltar, né? Menino, o que aconteceu com o seu Instagram? Tá, foi uma loucura. Foi no dia do meu aniversário, dia 21 de janeiro. Imagina, eu fiz uma festa muito grande. Uma festa... Inclusive na próxima eu vou convidar vocês. Estou mais certo que o meu bolo, viu? Estou mais certo que o meu bolo. Eu quero, irei. Eu fiz uma festa. Tava tudo acontecendo lá, a festa Selva. Vou chegar até onde eu vou descendo dos quadros. Eu cheguei até a festa. Tudo ok. Gastei muito. Porque o que é que acontece? Nossa, as festas a gente não divulga. A gente não bota a roupa, não faz nada. A gente gosta de fazer uma festa que eu quero me divertir. Você paga tudo. Tá, tá. Nessa agora, minha filha, foi... Caraca. Quanto você gastou? Eu tô pagando até agora. Sabe quanto eu gastei nessa minha festa? Eu gastei mais de 800 mil reais. Eu acredito. Que o Rony, o decorador, maravilhoso, fez meu casamento. Só o Rony. Vocês sabem que é um babadíssimo. Só o Rony, eu sei. Só o Rony. Sei. É. Rony é babadíssimo, mas entrega, né? Entrega. E você fica sem medo quando você tem pra tomar até água. Não foi mesmo. Rony, um beijo. Ó, o baralhoso, Rony. Tô pagando até as parcelas. Acho que até junho eu pago as parcelas desse aniversário. Mas por quê? Não é por nada. Não tenho nada contra quem faz festa que divulga nem nada. Inclusive, eu burrei. Não vou mentir. Era pra mim ter divulgado mais coisa. Só que divulgar o evento local que você fosse pagar era 60 mil. O quê? O lugar de... O lugar que a gente fez lá. Eu ia pagar. Era 60 mil. E... Aí eu divulguei o lugar. E divulguei dois patrocinadores que me ajudaram. E olha que cada patrocinador ainda teve dois. Cada um me deu 400 mil reais. Não me deu, não. Foi pra festa. Mas imagina. Só com o Léo Santana. Tive que gastar 200 e poucos mil. Porque o Léo Santana não me cobrou. Eu falo mesmo. O Léo Santana não me cobrou passagem. Ele não me cobrou passagem. Eita. Ele não me cobrou o cachê dele. Mas ele me cobrou as passagens. Até porque ele não vai ter nada do bolso dele. Imagina. Levar mais de 27 músicos. Caraca. Eu completo o ano. Em alta temporada, que é janeiro. Então, as passagens. 5 mil, 6 mil. Imagina. Multiplica aí por 17. Já vai 100 e cacete. Enfim. Aí vem Tatiel que eu levei. Belo que eu levei. Nenhum deles me cobraram o cachê. Só que a gente paga os custos. O tal do Ryder. Então, digamos que o do custo... A Tata. Amo o Ryder. MC Dunning. Nenhum deles foram menos de 100 mil reais o custo. Nenhum. Mas imagina. Eu agradeço tanto a Deus que se eu fosse pagar tudo. A festa aí ia em 4 milhões, 3 milhões. Nossa, mas que babá. Quantas pessoas você convidou? 800 pessoas. Puta merda. É porque as nossas festas a gente corta de mudança. O Natal da Vila teve... Eram pra ser 600 pessoas. O Carlos disse... Preto, você que tá chamando todo mundo. Teve 1.200 pessoas no Natal da Vila. E no meu aniversário, eram só pra ser 300 pessoas. Porque na época o prefeito ia dar o decreto. Eu disse... Jesus amado. Como assim que eu já chamei 600 pessoas? O que é que eu vou falar? Vamos mandar mensagem pra esse prefeito. Prefeito, me ajuda. Não posso mais desconvidar o povo. Vai estar 600 pessoas aí. E a sorte foi que na época tava se equalizando esse negócio do Covid, da pandemia. E ele até então não tinha dado o decreto. Essa foi a minha sorte. Porque aconteceu a minha festa no sábado. Quando foi na segunda-feira ele deu o decreto. Nó. E daí... E daí... Imagina. Eu já tinha chamado 600 pessoas. A festa. Me disse que seria pra 300 convidados. 300 convidados só da minha família. É só minha... Sua família é muito grande? É muito grande. Minha família é no parque de vaquejada. Já disse que a próxima festa é no parque de vaquejada. Pra poder caber eles. É muito grande. É família interior. É família do prima. É prima. É parente. É tudo. E daí eu disse... Meu Deus. Eu já chamei muita gente. Aí vem os amigos influenciadores de um meio. Que foram mais de 300 e pouco que eu conheço. Porque eu não vou mentir. A gente faz a festa também. Não é só pra tomar uma. Tomar uma, toma. Eu tô tomando uma. Não, é suco de uva. É um suquinho de uva roxinho. Então, a gente toma em muitos momentos, né? Negócio da gente se encontrar com outros amigos. Fazer eventos. Só que o influenciador que faz festa hoje, a maioria é pra close mesmo. É pra poder ganhar seguidor. É pra poder... Não hype. Pega hype. Outras marcas. Eu não sou hipócrita em falar, tá? Aqui eu não vou dizer que eu fiz a minha festa pra curtir com a minha família, com os meus amigos. Fiz. Eu sei qual é o sentido de tudo aquilo. Mas no fundo, eu sei que tem um propósito. A gente ter focado. A gente quer do mesmo, a gente ter focado. É um investimento, né? Obviamente que é um investimento. Eu gastei esse dinheiro, mas, por exemplo, eu vejo 400 mil seguidores novos. Mas aí que tá. Não veio pro meu. Veio pro antigo. Veio pro Reserva. Já? Pro Reserva. Esse Instagram meu foi em dezembro que eu fiz. Nossa, gente. Tá, e sua festa foi dia 21 de janeiro? 21 de janeiro. 2 mil e... 21. 21 agora. Agora? A gente tá em quê? 22. Foi esse ano? A minha festa que eu tô falando foi esse ano, em janeiro. Foi da selva? Foi. Você não lembra, povo? Tudo com o look de zebra, de onça. Aí tá em quê? Janeiro, fevereiro, maço, abril. Então, abriu? Abriu, é. Abriu. Foi em janeiro agora. Esse ano, 2022. Não sei por que eu tava pensando no ano passado. Não. Esse ano. O que o meu Instagram caiu foi esse ano. E agora você tem quantos milhões na Reserva? Eu já tô pra três, né? Três milhões. Gente, é muita gente. O outro já tava com nove milhões, né? Em três meses? Em três meses. Graças a Deus. E aí, você perdeu no meio da festa o seu Instagram? No dia, eu tava tendo a Bárbara Lápolis, tava tendo o Berg também, que eu fiz dois dias de festa. Um dia na festa do Barco e outro dia na festa da Selva, que teve Belo, Tati Guel, Missidani, Deolane e Léo Santana. Meu Deus, foi um festival. A Deolane mesmo, se eu fosse pagar a minha feira, cara, viu? 180 mil conto pra pagar. Ó o cachê da Deolane, entregando o cachê. Não, eu entrego, eu vou dizer, amiga, eu entrego porque você tem valor, tem que falar com as pessoas pra saber que você tem valor. Ela é doida do pé, Deolane, ela é muita amiga. E daí, imagina se fosse pagar a Deolane também, mas você paga os custos. Mas aí, calma aí, e seu Instagram caiu o quê? Com denúncia? Ô, tá, de verdade, eu não consigo entender o que é que aconteceu. Eu não sei se foi o peito da gente. Sabe quem é a Jusona da turma? A Jusona é bem engraçada, ela. Quem? A Jusona, é da turma, ela. Ela é uma fortinha bem linda, ela é gostosa, eu amo. E não sei se foi o peito dela que apareceu no dia que ela tava de biquíni. Tem umas mulheres de biquíni. E no dia do meu aniversário, eu lembro que ela tá fazendo muitos stories. Então, eu não tava vendo os stories que eu tava... Eu nunca vejo os stories que eu filmo, só faço e vou. Que o Carlinhos me ensinou muito isso. Seja espontâneo, seja direto. E eu lembro que ele falava, deixa as pessoas se apaixonarem por quem eu me apaixonei. Ele sempre me dizia isso. E as pessoas diziam, Luca, você é tão doido, assim, é um elogio, você é tão carismático, você é tão dado pessoalmente, leva isso pros stories. E eu começava a levar isso pros seguidores. E daí foi quando eu virei a chave. E daí foi no dia do meu aniversário. Eu já sabia o vestido que eu tinha feito. A noite eu vi o pessoal tenso. Ah, merda. No dia 21 de janeiro, às 7 horas da noite. Eu disse, gente, me dá meu Instagram que eu quero ver um negócio aí. Seu Instagram caiu. Nossa Senhora, eu chorei. Eu já tava com o meu reserva, porque eu já tinha criado. Por que o meu reserva? Oi? Porque é a segunda vez que o meu Instagram cai. Segunda vez? É a segunda vez. Ele caiu em outubro do ano passado. Por quê? Não sabe também. Tanto é que na época em que ele caiu, foi devido a algumas denúncias de eu nunca. Eu fazia um quadro. Como eu falo, eu faço muitos quadros no meu Instagram. E eu sabia que eu tava fazendo alguns quadros de muita safadeza. Só que me dava audiência e eu dizia, ah, eu vou fazer, o povo tá gostando. Uma audiência é quanto? Três milhões de pessoas assistindo os stories. Nossa, vimos? Caraca. Graças a Deus, foi quando eu comecei a virar essa chave. Foi quando os meus quadros começaram a me dar muita audiência. O Carlos dizia, tá vendo? Tem humorista, tem não sei o quê. Tem gente que tem isso, que não tá tendo essa audiência. Faça os seus quadros. E daí, tanto é que eu tenho mais de 20 quadros aqui no meu Instagram. Tanto é que como eu vim pra São Paulo, indo pra Maceió, é as coisas que eu mais tô tendo... Não consegui manter esses quadros agora. Dificuldade, mas eu vou manter. E daí, começou a ter essa virada de chave. E no dia do meu aniversário, meus stories estavam batendo 5 milhões de pessoas. Então, tava bombando. Não era pan. Tava bombando, todo mundo assistindo. Pra 9 milhões. Cara, é mais de 50%. É muito. Eu já tava com mais de 5 milhões de pessoas assistindo. E eu tava muito feliz, né? Porque eu sabia o investimento que eu tinha feito. Eu sabia que a festa tava tendo a repercussão que eu queria. Até mais, porque eu falo que Deus sempre dá algo muito maior do que a gente imagina e a gente quer. E eu tava muito feliz. Aí, quando isso aconteceu, eu também chorava. Eu chorava tanto. No dia da festa? No dia. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, pai. O que é que eu fiz? Porque a gente começa a se questionar o que a gente tá fazendo de errado. E daí caiu, sem ninguém me avisar. Agora, me conta. Porque quando o Carlinhos veio aqui, ele falou que ele te convenceu. Quando vocês se conheceram, aí ele viu você passando e falou, meu Deus, tô apaixonado. E aí, você não dava moral pra ele. Você não queria saber dele. É porque a minha família era uma família muito tradicional. E eu sempre tive muito medo. Porque eu já tive um momento de pessoas falarem bem assim na minha família. Eu prefiro ter um filho no caixão do que ter um filho gay. Nossa. Eu prefiro ter dez filhas prostitutas do que ter um filho gay. Eu cresci ouvindo a minha família me educando dessa forma. Então, na minha cabeça, ser gay era algo que dizia assim, Deus me livre. Eles vão me expulsar. Eu tinha muito medo de ser expulso de casa. Porque a minha família é uma família católica, tradicional. E muito cheia de regras, de muita coisa. E eu dizia, meu Deus, eu preciso ensinar a minha família com amor. E de que forma que eu ensino isso pra elas? De que forma que eu... E no fundo, você já sabia? Já sabia. Por exemplo, eu sempre fiquei com muita mulher. E o Carlinhos também ficava com mulher. Só que já teve outros homens antes do Carlinhos que davam em cima de mim. Só que eu nunca correspondia. Porque nunca me sentia atraído por eles. Você entende? Eu nunca tive vontade de ficar com eles. E quando a gente começou a conversar junto, tanto eu quanto o Carlinhos, eu via nele algo diferente, entendeu? Tanto é que eu tava com as minhas namoradas de mãozinha, aí eu soltava a mão quando eu via o Carlinhos em alguma festa. A gente não tava junto, a gente só conversava. Eu lembro que a gente ia pra Lan House na época, eu pagava 50 centavos. Que na época era um luxo, né? 50 centavos, meia hora, né? Mil reais hoje em dia. Hoje em dia é mil reais, meia hora. O pessoal de casa sabe isso. E o Carlinhos dizia que ele tava na casa dele, só que era mentira. Eu vi descobrir depois. Ele tava na casa da tia dele, no notebook, e dizia, tô aqui em casa pra me achar que ele era rico, entendeu? Porque ele achava que eu era rico também. Ele achava que eu era um pau com sombra. Só que o meu tinha mais sol do que outra coisa. O meu era... Era pau com sombra? Pau com sombra. É uma gíria. Sabe o que significa? Gente, esse microfone tá broxando toda hora. Ele tá broxando comigo hoje, viu? Põe assim mais pra cá. Aqui. Eu acho que agora vai. É porque eu mexo muito nele também. Como é seu nome? Manu. Obrigado, Manu. E daí ele achava que era... Eu tava onde mesmo? Pau com sombra. Ele achava que você era rico, você achava que ele era rico. Você sabe o que é pau com sombra não, bro? Imagino que onde o sol bate, faz sombra. Isso. Mas é alguém que... O sol é para todos, a sombra é para poucos. Gente. Não é? É assim? Não, é porque é isso. A sombra é para poucos. Então, um pau com sombra é o quê? Um pau com sombra é alguém que é bem-sucedido, é alguém que é rico, é alguém que pode tudo. Faz sentido. Entendeu? Um pau com sombra. Não sei se eu tô meio confuso aí, tá meio doido. A gente entendeu. A gente quer falar bonito e acaba se confundindo. Eu sou assim. A gente quer falar tão bonito e acaba me perdendo. É porque... Como que é que fala? É ditado isso? Não, é gírio. É. É uma gíria. É do Nordeste, a gente fala muito isso. Pau com sombra. Muitas dessas coisas, expressões, é... Eu nunca sei o que significa, tá? Por isso que eu pergunto. Eu falo, mas nunca sei o que significa. Sim. Pronto. Mas é isso, pau com sombra. No Nordeste a gente fala muito, pau com sombra. Quando você fala, Bruno, você é minha pau com sombra. Isso é bom. Receba como elogio, que isso é muito bom. E ele achava que eu era esse pau com sombra dele. Só que eu não era, vinha da família muito humilde. E daí, como eu estudava no colégio particular, ele disse, eu vou acompanhar esse menino na casa dele pra me ver onde ele mora. Porque quem estuda... Quantos anos você tinha? 15 anos. Nossa, muito novo. É muito tempo, né? Muito tempo. Na época que a gente começou a namorar foi com 16 anos. Mas eu terminei o terceiro ano com 16 anos e a gente já estava namorando no colégio. E ele chegou pra mim e falou bem assim, eu vou acompanhar esse menino que eu acho que esse menino tem... Vem do colégio particular, deve ter muito dinheiro. E ele me acompanhou escondido. Eu não sabia que ele estava me acompanhando pra mim ir pra casa. E daí ele jurava que... Porque cidade pequena, quem estuda em colégio particular tem casa bonita. É uma regra. Você estuda no colégio particular, você tem que ter uma casa muito bonita ou no mínimo também um automóvel. Né, Douglas? Casa rica, casa bonita e um automóvel. E daí ele achava que eu tinha tudo isso. Eu não tinha. Eu só tinha o estudo porque eu era bocista. E quando ele me acompanhou, ele viu a casa que eu morava. Porque eu morava numa casa muito humilde, muito simples, a casa de minha avó. Que era uma casa assim, bem humilde mesmo. Sabe? Uma casa num bairro periférico, que é pertinho da vila, dois minutos. E daí ele viu que era tudo menos rico. Mas mesmo assim a gente começou a conversar muito. Porque eu falava que o amor é algo que literalmente vence tudo. Porque mesmo na época que a gente não tinha absolutamente nada, não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha... A única coisa que nos uniu foi o amor que a gente sentia um pelo outro. E isso a gente manteve até hoje. Porque eu falo, gente, é bacana você construir hoje, no tempo que a internet está, uma coisa sólida. Porque hoje é tudo muito Nutella, né? É seguiu, deixou de seguir, é terminou, é se conheceu nesse meio. Nada contra quem se conhece nesse meio. Mas eu acho que é muito mais difícil pra casais que se conhecem nesse meio, que já vivem nesse mundo, que é um mundo muito louco. Muito mais fácil, né? Mais fácil. De você conhecer pessoas. Sim. Pessoas, sei lá, famosas, enfim. Muito mais... E daí saber que os dois vivem nesse mesmo mundo, enfim, fica tudo muito mais louco às vezes. Só que a gente construiu algo totalmente mais sólido. E na época eu não queria realmente me assumir, porque eu tinha muito medo. Da família, né? Muito medo da família. Era assim, era algo que eu dizia assim, era cidade de 60 mil habitantes, Peneda, inclusive um beijo, porque muita gente deve estar acompanhando a gente lá, mas ou cidadezinha, assim, abençoada, mas ou cidadezinha, porque eu falo que cidade pequena, tudo é pequeno, menos a língua da pessoa, né? Misericórdia. Eu sou de cidade pequena, né? Não, não pra todo mundo, né? Não pra todo mundo. Mas cidade pequena tem as suas... Cada regra tem a sua exceção. Lá também é a mesma coisa. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente que é linguarudo em qualquer lugar. E todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? E todo mundo. Eu ia pro colégio e dizia, minha tia chegava e minha mãe, olha, tá namorando com o Carlinhos. Estão falando, então não sei o que, eu tenho que emitir pra minha família, tenho que emitir. Eu passava pelo... Eu lembro que da minha casa pro colégio era tipo uns 10 minutos. Era eu saindo da minha casa até o colégio, pessoal. Eita, o viadinho. Olha, o viadinho tá namorando com o Carlinhos. Com o Carlinhos era a mesma coisa. Olha, o viadinho, eu tô namorando, né? Eita, era vaias, era... Meu pai. Era as pessoas preconceituosas. Era muita coisa que acontecia. E eu falo, se não fosse amor, era o quê? Porque é muito mais fácil você desistir de algo quando não existe amor. Porque, ah, eu tô nem aí. Eu não vou lutar pra isso. Eu não amo mesmo. Eu não faço parte da minha vida. Eu não tô afim. Mas quando existe amor, você quer lutar até o fim. E assim a gente fez. E assim a gente fez.